Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Olho nos Bichos. No programa de hoje você vai ver um trabalho diferente de veterinários com animais silvestres. E veja também sobre pesquisas envolvendo bezerros na escola de veterinária da UFMG. Continuando nossa série sobre biomas, vamos falar sobre a Mata Atlântica. Já o Cine Bichos de hoje mostra a divertida aventura de corujas em A Lenda dos Guardiões. Não sai daí, o De Olho nos Bichos começa agora! Muita gente não sabe, mas existem veterinários que se preocupam de forma diferente com os animais silvestres. Além de tratar, eles acolhem bichos que não tem como voltar à natureza. Descubra esse trabalho na reportagem a seguir. Ao contrário dos animais de estimação que se adaptam ao contato humano, eles vivem soltos em florestas, rios e oceanos. E é o IBAMA que fiscaliza a venda ilegal deles. Estamos falando dos animais silvestres. E por incrível que pareça, tem gente que adora cuidar desses bichos. É o caso do médico veterinário Leonardo Maciel. A gente oferece um trabalho voluntário para o IBAMA. Por aqui ser um ambiente hospitalar, alguns animais mais debilitados, que precisam de uma assistência 24 horas, que precisam de uma estrutura hospitalar mesmo, a gente oferece esse trabalho gratuitamente para o IBAMA e para os animais que são apreendidos pela polícia militar também. A maior parte da polícia militar são apreendidos por perda de hábito, acidente em estradas, por que foram parar no domicílio de alguém. E pelo IBAMA chegam muitos por apreensão de tráfico. A gente tem dois problemas principais com animais selvagens, que é a perda do ambiente, de vida deles e o tráfico. E é aqui, bem próximo aos consultórios, que existe uma diversidade de espécies de animais. Entre elas, micos, papagaios e até mesmo tamanduás. A maioria desses animais não tem como voltar ao ambiente. E é aí que entra o trabalho do veterinário. Quando os animais têm recuperação, eles passam por um processo de tratamento, existe uma recuperação, uma possibilidade de retorno à vida livre, eles são encaminhados para o IBAMA. O IBAMA tem projetos de soltura em áreas específicas, eles passam por uma adaptação até que sejam soltos. A maioria, infelizmente, não tem como voltar. Ficam mutilados ou então não aprenderam a viver na natureza. A adaptação desses animais é um processo demorado e caro. E depois que eles tiveram um imprinte humano, que tiveram esse contato muito próximo com o humano, às vezes fica muito difícil conviver com a própria espécie. Hoje, a clínica conta com uma média de 200 animais internados e 25 pessoas na equipe. Apesar do espaço não ser muito grande, mesmo assim, aqui o trabalho é voluntário. Uma iniciativa pouco comum em Belo Horizonte. A gente tem esses cuidados com alimentação adequada, com medicação adequada, com o bem-estar do animal, de oferecer sempre ambientes mais limpos e com algum tipo de enriquecimento ambiental, que é você tornar o dia a dia deles menos monótono. E a clínica tem pretensões de ir mais longe. A gente está partindo para uma nova etapa de criação de um ambiente maior, para abrigar um número maior de animais, inclusive animais de grande porte, como elefantes, leões, animais de circo. Esse projeto, obrigatoriamente, vai ter uma visibilidade maior para a sociedade, inclusive com vias à autossustentação. E na capital mineira, há um outro tipo de projeto semelhante. Eu tenho um criatório que fica logo após Betim, município de Joatuba. Lá são milhões, em torno de 300 animais que existem lá. E cada um com a sua deficiência, eles são colocados em viveiros próprios e daí eles são mantidos por mim mesmo, por resto da vida deles. Para os profissionais, o que chama a atenção é a satisfação de ver os animais salvos. O que a gente ganha é quando você consegue salvar um bichinho, ele volta a ficar perfeito e isso daí é um retorno bastante emocionante para a gente. Corujas que falam e lutam em uma batalha para salvar a espécie. Essa é a história da animação A Lenda dos Guardiões. Acompanhe agora um trecho desta produção e saiba mais sobre o comportamento dessas aves. A Lenda dos Guardiões mostra a trajetória de Soren, uma coruja que após ser sequestrada, tem de lutar para fugir. Ela não vai medir esforços para encontrar os lendários Guardiões, a única esperança para salvar o reino da espécie. Entre muitos apuros, confusões e diversão, Soren e seus amigos provam que para alcançar um objetivo, todos devem superar os medos. A história pode ficar mais emocionante quando é vista em versão 3D. Vale a pena conferir. Por possuir olhos grandes voltados para frente, muitas culturas acreditam que as corujas representam a sabedoria. E há quem se engana que elas gostem de sair só à noite. Na verdade, as corujas têm capacidade de enxergar em qualquer hora do dia. Uma curiosidade a respeito das corujas é que para poderem aumentar o campo de visão, elas podem girar a cabeça em até 270 graus. O programa faz uma pequena pausa, mas já voltamos. Fique com a gente que ainda temos muito mais. Fique com a gente que ainda temos muito mais. Fique com a gente que ainda temos muito mais. Na TV universitária, o estudante vai aprender a pensar e executar um programa de TV. Não só um programa jornalístico, como criticamente ele vai agir para produzir um programa que integre lazer, cultura e ação. No programa de hoje, vamos mostrar a Mata Atlântica. Apesar de possuir a maior biodiversidade do planeta, ela é também o segundo ecossistema mais ameaçado de extinção do mundo. Você vai ficar por dentro da fauna e flora deste bioma. Agora! A Mata Atlântica é um ambiente florestal que se estende do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Reconhecido internacionalmente por uma rica biodiversidade, o bioma possui uma diversidade de ecossistemas. Costuma dizer que a Mata Atlântica são várias. Existem várias ecorregiões distintas na Mata Atlântica, que estão associadas com o tipo de solo, o relevo, a formação florística e a latitude. A floresta umbrófila úmida é a principal formação vegetal do bioma. É uma floresta sempre verde, na qual se concentra boa parte da diversidade biológica. Além da floresta umbrófila úmida, outras formações florestais na Mata Atlântica são importantes, como a floresta estacional semidecidual, que é típica aqui da região de Minas Gerais. Em relação à fauna, a Mata Atlântica possui grande riqueza de espécies. Então a gente tem, por exemplo, cerca de 900 espécies de aves, umas 400 espécies de anfíbios, talvez 300 espécies de mamíferos. Então é uma diversidade extremamente elevada. Essa grande riqueza permite que os animais cumpram papéis ecológicos variados. Tem várias espécies de primatas que são responsáveis pela dispersão de sementes, pela dispersão de frutos, morcegos fazem isso também. Você tem animais que são consumidores, animais que são predadores, que se alimentam de outros animais. Então, mantém uma estrutura ecológica em funcionamento, em função dessa diversidade da fauna no bioma. Estimativas afirmam que 85% deste bioma foi devastado. E de acordo com o levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica, Minas Gerais foi apontado como estado campeão em desmatamento. A Mata Atlântica vem sendo degradada desde que os portugueses aqui chegaram, mais de 500 anos atrás. Foi a principal barreira inicial para a colonização do resto do Brasil. E é em cima da Mata Atlântica que estão assentadas as grandes cidades do país. 70% da população vive no que era a Mata Atlântica. Muitas das espécies da floresta estão na lista atual de animais ameaçados de extinção. No Brasil, existem cerca de 627, sendo que 60% destas estão na Mata Atlântica. Animais como a onça pintada estão no topo da lista. Hoje em dia, os trabalhos das ONGs existem no sentido de reverter essa situação. O movimento ambientalista tem crescido muito. E tem uma série de organizações, inclusive no estado de Minas Gerais, que estão trabalhando para a conservação não só desses animais ameaçados de extinção, mas também do bioma da região onde eles vivem. Saiba tudo sobre novas pesquisas com bezerros que estão sendo feitas na Escola de Veterinária da UFMG. Nos últimos anos, a comunidade científica ligada à área da veterinária vem se preocupando com altos índices de mortalidade de bezerros. Estudos revelam que a subalimentação destes animais é uma das prováveis causas. Em uma ação pioneira no Brasil, a Escola de Veterinária da UFMG iniciou um trabalho de pesquisa que pode reverter este quadro. Essa pesquisa tem o objetivo de avaliar novas recomendações de dieta líquida para bezerro, aumentando o volume de leite para bezerros na tentativa de reduzir mortalidade e melhorar a imunidade dos animais. Então é isso que a gente está fazendo. Os bezerros das pesquisas são divididos em três grupos. No grupo de controle, os animais recebem uma dieta padrão de 4 litros de leite por dia e um concentrado. Os outros dois grupos recebem maiores quantidades de leite em diferentes proporções. O objetivo desses três grupos é avaliar o ganho de peso dos animais, a frequência de ocorrência de doenças e também o desenvolvimento dos pré-estômagos desses animais. Então nós vamos avaliar se rumem, reticlo, amase e abomaso mudam as taxas de desenvolvimento em função das diferentes dietas. A dieta com doses nutritivas de leite já deve ser dada aos bezerros logo nas primeiras horas da manhã. Cerca de 18 alunos de mestrado, doutorado e da graduação da escola de veterinária se reversam nos procedimentos com os animais. Segundo essa estudante, o resultado é gratificante, já que o trabalho feito por ela pode modificar a realidade de muitos produtores de leite. Uma técnica, na verdade, simples e que se der um resultado bom, ela pode com certeza mudar um pouco o modo de trabalhar do pessoal nas fazendas, trazer um resultado assim. É um projeto que pode ser facilmente aplicado em fazendas, o resultado dele. Saber que você está fazendo alguma coisa que pode dar um resultado que vai ser benéfico para muitas pessoas que trabalham na área é muito estimulante. A pesquisa teve início em setembro deste ano e os resultados estão previstos para julho de 2011. Enquanto não chega, as expectativas são grandes. Nossa expectativa é que o maior volume de leite para bezerros vai reverter em melhores taxas de ganho de peso e também deve apontar que esses bezerros melhor alimentados têm menos ocorrências de doenças e têm um quadro imunológico melhor do que os outros. Chegamos ao fim de mais um programa. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo De Olho nos Bichos. Até lá! De Olho nos Bichos De Olho nos Bichos